E agora, gente, a gente traz um assunto bem delicado pra você que tem pet. Você sabia que é preciso prestar bastante atenção na saúde do coração dos pets? As doenças cardíacas em cães e gatos agem silenciosamente. Por isso, muitas vezes, o diagnóstico é feito apenas quando o quadro já está em graus mais avançados. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a cardiologista veterinária Daniela Godoy. Vem pra cá, Dani. Que bom. Obrigada pela sua presença. Prazer em te conhecer pessoalmente. Senta aí no nosso sofá. Você é cardiologista veterinária. Sim. Existe a especialidade, então, pros pets? Existe. Existe essa especialidade. Ela está crescendo. E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque na rotina hoje da clínica de cães e gatos, as doenças cardiovasculares, elas são importantes e os animais hoje estão vivendo mais, graças a Deus. Que bem, nós, né? Graças a Deus. Estão vivendo mais e estamos conseguindo, né? Até mesmo com as doenças cardiovasculares, fazer com que eles tenham qualidade de vida. E é importante a gente falar sobre esse assunto pra quem tem pet ter essa consciência de que as doenças cardiovasculares, elas existem, mas que podem ser tratadas. E quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor é pra esses pets. E quando é que a gente deve despertar o alerta? A gente tem que fazer aqueles check-ups preventivos no animalzinho também? Ou tem que esperar algum sinalzinho que ele dê? Sim, é importante fazer o check-up preventivo em animais a partir de 8 anos de idade, os cães de raça pequena. Já cães de raça grande, é importante que esse check-up comece antecipadamente, por volta dos 5 anos. E existem sintomas das doenças cardiovasculares, mas muitas vezes é silencioso, como você havia mencionado. Como nós, né? Nos humanos também é silencioso. Sim, inclusive eles também têm pressão alta, hipertensão, né? Que também é uma doença super silenciosa, nós não sabemos se eles têm dor de cabeça ou não. Então é importante a gente estar fazendo esse check-up. E é importante também sempre que o clínico geral, ao escutar durante a consulta, vacina, ao escutar qualquer anormalidade no ritmo ou no som, nos batimentos cardíacos, encaminhar pra um cardiologista. E só os animais mais velhinhos podem ter algum problema no coração ou não? Não, infelizmente não. Eles podem nascer com alterações congênitas. Então por isso que é importante a gente estar fazendo, eu recomendo fazer o risco cirúrgico antes da primeira castração. Ah! É importante. Por quê? Porque pode ser que esse animalzinho tenha uma cardiopatia congênita, não diagnosticado. E durante a anestesia, isso pode levar à instabilidade hemodinâmica. O risco cirúrgico é aquele exame que a gente faz pra saber se a gente pode, né, a gente que eu falo entre aspas, né, o cãozinho e o gatinho. Na verdade, nós não temos um regulamento sobre o risco cirúrgico, né, mas estamos trabalhando nisso, pra que tenha exatamente como na medicina, né, estabelecido quando deve ser feito, pra que animais que devem ser realizados esse risco cirúrgico. Mas hoje, como nós temos, né, esse serviço disponível e tá cada vez mais acessível a todos, é importante fazer. Por quê? Porque esse risco cirúrgico a gente faz uma avaliação cardiológica completa no animalzinho. Então a gente avalia tanto a função cardíaca quanto o ritmo cardíaco através de dois exames diferentes, né, o ecocardiograma. Pode colocar, gente, se quiser colocar as imagens dos exames enquanto ela fala, né, que é o exame que você tá fazendo ali. Isso mesmo. Nós temos o eletrocardiograma, nós avaliamos o ritmo cardíaco. Então, em casos de arritmias, né, esse é o exame que vai identificar a irregularidade no ritmo cardíaco. Então é importante antes do procedimento anestésico, por quê? Porque durante a anestesia, isso pode acontecer uma eventual arritmia ou agravar uma arritmia pré-existente. Então é importante que o anestesista esteja ciente de como que é o ritmo desse coração, desse pet. Outro exame também que nós podemos utilizar, que também vai trazer segurança, é o ecocardiograma. O ecocardiograma é a que é a ferindo a pressão. Os tutores adoram, acham super fofo quando a gente faz a ferição da pressão. Essa é você? Isso, sou eu. Aqui é a dama, cachorrinha, a gente tá ferindo a pressão dela. Então, a aferição da pressão nós recomendamos em cães mais idosos, que é uma doença, né, a hipertensão sistêmica. Em cães, é bom a gente até falar, comentar sobre isso, já que está com essas imagens. A hipertensão, geralmente em cães, ela é secundária. Diferente das pessoas que a hipertensão sistêmica, ela é primária. O que é ser secundária? É, geralmente, quando o animalzinho ou tem uma doença endócrina ou renal, e essas alterações, elas levam ao aumento da pressão. Ah, ela é uma consequência. Uma consequência. E a pressão alta em cães, ela pode levar a cardiopatias, pode levar a AVC, problemas na retina, problemas oculares, agravar o quadro renal. E como que a gente vai saber se o cãozinho é hipertenso ou se o gatinho é hipertenso? Só mesmo aferindo a pressão. E é importante, então, fazer essa aferição. De quanto em quanto tempo? Isso, após os oito anos de idade, é importante fazer anualmente. Anualmente. Mas, não é tão simples assim fazer essa aferição da pressão, porque eles têm síndrome do jaleco branco também. Eles podem ter o que a gente chama de hipertensão situacional. Ah, ele vê um jaleco branco e sobe a pressão. Já fica nervoso, viu a pressão, não está acostumado a ir no veterinário. Então, você vê aqui, a gente está aferindo na caminha. Então, às vezes eu peço para o doutor, traz a caminha do cachorrinho. A gente tem conversa, dá um biscoitinho, acalma, mexe um pouquinho na patinha, para ele ir se acostumando com a manipulação. Então, a gente precisa ter três aferições altas, no qual a gente realmente acredite que não esteja associado à síndrome do jaleco branco, para classificar o cachorrinho como hipertenso. E aí, temos tratamento. Tem mais algum outro exame que você queira falar? O ecocardiograma que você tinha falado. O ecocardiograma, ele é um exame que veio para revolucionar a cardiologia, porque nós conseguimos, os cardiologistas conseguem olhar literalmente o coração por dentro. Olha! Então, é o ultrassom do coração, nós avaliamos a anatomia, função cardíaca e conseguimos dar o diagnóstico de alterações anatômicas. Então, por exemplo, se nasceu com alguma alteração morfológica, uma cardiopatia congênica, uma alteração morfológica, esse exame nós detectamos. Se tem uma degeneração na válvula, que é a doença mais comum em cães, que é a degeneração da válvula mitral, né? A doença micossomatosa, com esse exame nós diagnosticamos, nós conseguimos avaliar a gravidade da doença e instituir um tratamento adequado, de acordo com o grau de avanço da doença. Cada doença tem um tratamento específico? Sim, sim. Inclusive, os cães, eles têm doenças diferentes dos gatinhos. Ah, os gatinhos também! Esse é um gatinho com holter, ele tem uma arritmia cardíaca e com esse dispositivo nós conseguimos avaliar o ritmo cardíaco por 24 horas. Então, ele vem no consultório, nós colocamos o holter, ele vai pra casa, não muito feliz, os gatinhos não ficam muito felizes com o holter, mas eles ficam 24 horas sendo monitorados o ritmo cardíaco e a gente consegue ter uma ideia, né? Da magnitude da arritmia e com eles no seu ambiente em casa. Esse aqui, ah, esse paciente aqui é muito querido. Que fofinho! Infelizmente, ela veio a óbito no ano passado, mas ela tinha uma cardiopatia importante com uma alteração de ritmo que ela tá com o holter dela. O mesmo aparelho do gatinho, né? O mesmo aparelho do gatinho. E eu vou comentar porque essa cachorrinha, ela tinha uma alteração cardíaca importante e, Pathy, ela viveu seis anos com a doença. E ela veio a óbito de causa não cardíaca. O tutor era super comprometido, ele fazia, vinha em todos os retornos, administrava a medicação corretamente. A gente conseguiu fazer com que a Coquinha vivesse 16 anos. A Coquinha, que bonitinha! Dizem seis anos com o coração doente há muito tempo. Ou seja, né? Se tiver um acompanhamento, um tratamento, né? Existe esse prolongamento da vida, assim, uma qualidade de vida também pro animal, né? Existe. A gente consegue, graças a Deus, com o avanço da medicina veterinária, proporcionar qualidade de vida pra eles. Você tava falando do tratamento, né? Então, cada um tem um tratamento e daí tem que passar pelo cardiologista. O cardiologista, sim. Inclusive, os gatos, as doenças que acometem gatos, são diferentes das doenças que acometem cães. E é importante mencionar isso, por quê? Porque os cães, eles têm como sintoma, frequente nas cardiopatias, a tosse. E o gato, não. O gato, ele não tem muitos receptores de tosse nos broncos principais. Então, eles não tossem como os cães. E é mais silencioso. Mas pro cão, tosse pode ser um sintoma, então? Pode ser, mas vamos falar sobre a tosse. Pode ser um problema cardíaco ou não. Por isso, é importante a gente fazer o ecocardiograma pra avaliar. E o espirro? O espirro, geralmente, não é uma alteração cardíaca. Geralmente, ele está associado a um problema respiratório. Ah, tá. É que, muitas vezes, é difícil a gente identificar se é espirro, se é tosse. Por vezes, eu peço pros tutores filmarem, pra eu conseguir identificar se é do trato superior, porque aí seria um caso de sinusite, doença respiratória alta, ou se é uma tosse. E a tosse não necessariamente é por problema cardíaco, mas pode ser. É um sinal. Então, a gente precisa avaliar e investigar. E que outros sinais que você poderia falar, também, que pode ser um sintoma de problema cardíaco, tanto em cães quanto em gatos? Em cães, a tosse é o principal. Cansaço. Cansaço fácil, cansa no passeio. E, às vezes, é difícil identificar se é por conta da idade ou se é por conta do coração. E precisamos avaliar. Pode ter dificuldade respiratória, isso é importante. Quando tiver uma dificuldade respiratória, isso é uma emergência. Precisa ser levado imediatamente num pronto atendimento, que pode ser um sintoma grave de doença cardiovascular. As mucosas arrocheadas podem ser um sintoma, um sinal, um alerta. Também deve ser investigado. E o gato? Gatos são gatos, eles são particulares em tudo, né? O gato pode não ter sintoma nenhum, inclusive na ausculta cardíaca, pelo veterinário, pode estar normal. E ele tem uma cardiopatia importante. Então, os gatos, eles precisam de check-ups anuais mesmo. Aí não é só também avaliar a pressão do gato, tem que fazer os exames mais aprofundados. Mais aprofundados. O ecocardiograma, o eletro, porque eles não demonstram. E quando eles demonstram, muitas vezes já é um estágio muito avançado. E aí fica difícil a gente conseguir reverter a situação. Mas assim, dá pra gente dizer que, como a gente falou, dá pra ter uma vida bacana se o tutor tiver esse comprometimento. Eu gostei dessa palavra, né? Sim. Você tem hoje uma adesão grande, assim, de tutores que vão e procuram e querem saber se o animalzinho tá com algum probleminha no coração? Sim, temos. Graças a Deus, os tutores estão cada vez mais comprometidos. Eles estão mais esclarecidos. E isso ajuda muito. Então, eu peço pros tutores que têm um paciente, que tem um cachorrinho com doenças cardíacas avançadas, contarem a frequência respiratória em repouso em casa. Isso me ajuda. Então, é uma parceria. Ah, que bacana. E juntos, a gente tem feito um trabalho maravilhoso. Os animais, eles têm tido qualidade de vida. Não dá pra dizer se tem ou não tem cardiopatia. Eles brincam, eles correm. Eles são felizes. E vivem normalmente. Vivem normalmente. Que bacana, Dani Godoy. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Tati. Fala super bem. Obrigada. Volte sempre, tá? E você que tenha alguma dúvida, sempre manda pra gente lá no nosso Instagram, arroba tarobacidade londrina, porque a gente gosta muito de falar de pets. A gente ama pets. Obrigada, Dani. Eu que agradeço.